7 pessoas morreram na madrugada desta terça-feira em mais de um ataque protagonizado por supostos homens pertencentes ao grupo terrorista Al-Shabaab no distrito de Macumia, em Cabo Delgado. O Papa Mujani, ahime a Uirangala mbaha na kama tentu, maju fentana kanintuna, makela uivanana. Samora Maseri, utobipandeli independencia nasionale, masiki noneli labwimota, capital maputusohu. Ae, Jacama Nishisano, aobana matata dia pa Joano Lozaka Kotein komele lokapu del gato, komele la vaico Ae, Wajama Studio Papa Monjani, elimo Samora Mashele Papa Nyerere, Papa Mandelawe Kotein komele la vaico Kotein komele la vaico Papa Monjani, elimo Samora Mashele Papa Nyerere, Papa Mandelawe Kotein komele la vaico Kotein komele la vaico Kotein komele la vaico Música Iwoliti ujina tumi, kutumi heli ya lupi mani, kokuwa lakina wono tuku mama we Dali sensu sepele ya umu mama meloni kamakamu, makalamunazu heli koto inkumele lukabu felikatu Koku matiyu tuku mani ye, kotoe yu ukuwe Música Papa Manjani, Samora Mashele, kwa situ nyusayerele Papa Mandelawe, kiple paja kama, kukapu telu kadu no paja Papa Manjani, Samora Mashele, kwa situ nyusayerele Papá Mandelaue, Papá Jayama, Capo Delgado em subservo Viva Moçambique, Viva! Viva Friletzung, Viva! Em Campo Delgado, somos ricos na produção, e por que somos matados? em Campo Delgado, não temos Campo Moçambona Papa Monjani, Samora Macele, Papa Nerele, Papa Mandela, Papa Jacama, Caputelo Cadu no Bacha Papa Monjani, Samora Macele, Papa Nerele, Papa Mandela, Papa Jacama, Caputelo Cadu no Bacha Papa Monjani, Samora Macele, Papa Nerele, Papa Mandela, Papa Jacama, Caputelo Cadu no Bacha Papa Monjani, Samora Macele, Papa Nerele, Papa Mandela, Papa Jacama, Caputelo Cadu no Bacha Papa Monjani, Samora Macele, Papa Mandela, 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 Obrigado.